Música Pessoal, vamos aí começar, né, dar uma volta no kart aí pra gente testar depois que ele ficou pronto, né, pintura tá concluída E também a gente já vai tá fazendo o teste dos pneus, pneu da RPM Pneus, pneus de altíssima qualidade Se você ainda não conhece a RPM Pneus, na descrição do vídeo vai tá aí, fala que o grande amigo Gilmar, lá da RPM Tem pneus para todos os seus tipos de projetos, gaiola, off-road em geral e também pneus para carros e outros veículos utilitários Pessoal, então, a RPM nos patrocinou aí com esse pneu, pneu de altíssima qualidade, modelo Malibu Também tem um, eles tem um modelo desbravador, que é de excelente qualidade A gente vai tá fazendo o teste aí do pneu e também vai tá apresentando pra vocês o kart cross e com motor de AT200, que foi finalizado Espero que vocês gostem do vídeo e um grande abraço pra todos, vamos logo para o vídeo, valeu! O visual do pneu Malibu, aí da RPM Pneus, é um visual aí bastante atraente, chama atenção mesmo A gente tem aí 3cm de cravo, produtos aí do Gilmar e da RPM Pneus, é de excelente qualidade Esse pneu aí que eu tô mostrando pra vocês é o modelo Malibu, é o Malibu Cross, né? O desenho dele é bem interessante, a terra que é uma maravilha e tem outra vantagem A borracha dele é uma borracha bem macia, o que acontece? Borracha sendo macia, proporciona uma ótima aderência e também influencia bastante na durabilidade dos pneus Porque não arranca cravos, os cravos são grandes aqui, mas não arranca, pode colocar no 12 Então vamos aí efetuar os testes, né? Pra ver como é que ficou, vocês vão ver esses pneus aí jogando terra longe A borracha dele é uma ótima aderência, né? A borracha dele é uma ótima aderência A borracha dele é uma ótima aderência, né? A borracha dele é uma ótima aderência Se inscreva no canal. 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 E aí